De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para apurar e determinar a permanência do juiz nos limites da jurisdição da respectiva vara ou na região metropolitana em que está sediado o órgão, é competente o corregedor. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 29. Compete ao corregedor, inciso V, apurar, de ofício ou mediante representação, e ordenar, se necessário, a, o cumprimento de prazos legais pelos juízes, b, a prática de atos ou omissões dos órgãos e serviços auxiliares que devem ser corrigidos, c, a permanência do juiz nos limites da jurisdição da respectiva vara do trabalho ou na região metropolitana em que ela está sediada e E a minha atos ou smells meninais, b, o cumprimento de prazos legais dos enfim. Tá bom agora então falou,추ante.